Parece que estou vendo Eu plantei feijão e milho Contava história pros filhos Muitas delas aprendi Hoje moro na cidade E me recordo com saudade O lugar onde nasci São recordações São recordações Em pensamento Viajo no tempo Doces recordações Música Papai fazia seresta Dedilhando violão A lua cheia no céu Mas parecia um véu Reenvolvida de magia Muita fé e oração Lá no meio do sertão Tranquila gente Dormia São recordações São recordações Em pensamento Viajo no tempo Doces recordações Música Ao final da alvorada Fé em Deus e fé na estrada Pelas manhas de verão Da planta vem a colheita A natureza é perfeita E encanta o coração Não tem mais carro de boi O meu pai também se foi Mas deixou seu amor O matuto tem saudade Daquela simplicidade Que existe no interior São recordações São recordações Em pensamento Viajo no tempo Doces recordações